Você, para ter um envolvimento com o Espírito de Deus, para você ter uma aliança com Deus, uma comunhão com Deus, você precisa da sua fé, não é verdade? E essa fé sobrenatural é o próprio Deus que lhe deu, que lhe dá e lhe deu. Você tem essa fé aí, então você não fica choramingando por causa de uma frustração que a pessoa lhe causou, uma decepção. Não, minha amiga, meu amigo, às vezes você está pensando até em se matar por causa da outra pessoa. Eu pergunto, ela merece isso? Jesus foi morto por você, para que você tenha vida, não para que você tire a sua vida, E se você se mata por causa de uma pessoa, você está renunciando à morte de Jesus por causa dessa criatura. E eu pergunto, ela vale a pena? Vale a pena alguém, você morrer por alguém? Por amor a alguém? Não, não vale. Então, minha amiga, meu amigo, seja inteligente, não seja emotivo, seja inteligente, usa sua inteligência, sua razão. A sua vida depende da sua fé, não dessa pessoa ou quem quer que seja. Quando você se envolve com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus completa a sua vida. Ele lhe dá uma pessoa que vai preencher o seu vazio, que vai fazer de você uma outra pessoa, que vai completar a cruz. Os braços da cruz é essa pessoa amada que você busca e que o Espírito Santo certamente vai lhe conduzir. A Bíblia fala que o Senhor, o Senhor se agrada em dar uma pessoa, oferecer, dar, trazer uma pessoa que venha nos completar. Então, Deus quer fazer isso com você. Deus quer fazer você feliz. E você nem sabe, nem sabia disso. Estava aí pensando em se matar por causa dessa outra pessoa, quando na realidade, Deus tem uma pessoa verdadeiramente perfeita para você. Essa aí que você estava se matando e chorando e sofrendo por ela, não vale a pena. Ela não é digna. Digna é aquela que o Senhor vai enviar para você. A Bíblia fala que o Senhor vai enviar para você.